Música O 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha lançou nesta terça-feira à tarde a Patrulha Comunitária Comercial e Bancária. O ato de apresentação do projeto ocorreu na Praça da Emancipação de fronte à Prefeitura de Farroupilha. O comando do 36º Batalhão de Polícia Militar, representantes de entidades do comércio e de instituições bancárias e a imprensa estiveram presentes ao ato. A proposta da ação é aproximar ainda mais a Brigada Militar da comunidade e oferecer maior segurança, tanto para os lojistas como para a comunidade que circula no centro de Farroupilha. Exatamente, nós temos um comércio que é grande aqui em Farroupilha, ele é muito movimentado e para tanto nós precisamos de um atendimento especial para as pessoas que também frequentam esse comércio. E toda a população acaba frequentando também o comércio da cidade. E nesse sentido nós trouxemos esse tipo de policiamento que torna mais próximo os nossos policiais, eles não simplesmente passam em frente aos estabelecimentos comerciais ou não ficam simplesmente parados com a viatura ali. Eles vão adentrar até o comércio, vão entrar no banco, conversar com as pessoas, falar com o gerente, com os funcionários, com a população mesmo que está fazendo compras. Então, buscando essa interação para justamente dar destino às demandas de segurança pública que a gente tem no município. O que se espera com esse trabalho diferenciado, Coronel Becker? É proximidade, proximidade. Apesar dos nossos índices, tivemos um caso só nesse trimestre de assalto ao comércio. É importante a gente ter uma atividade especial, a gente destinar uma forma diferente de policiamento para justamente continuar essa tranquilidade. É um chamariz para o nosso comércio, é dizer que as portas do nosso comércio de farroupilha estão abertas e que aqui é seguro fazer compras. Então, nós colocamos esses policiais que são o Fernandes e a Graziella, são dois policiais comunicativos. Eles vão trabalhar praticamente direto de segunda a sábado para poderem se envolverem e conhecerem todas as peculiaridades do comércio farroupilhense. E ao mesmo tempo, também o comércio, a população que vai até o comércio também conheça eles e interaja com eles. É um projeto piloto, é um projeto específico do 36, já tem outros municípios? Olha, é uma dificuldade em todos os lugares a gente demandar um efetivo para fazer isso. Porque existe sempre uma dificuldade em gestão de recursos humanos. E claro, que a gente aperta um lado, aperta o outro, a gente faz uma forma ali de quase que uma mágica para conseguir fazer, criar uma patrulha comercial. Mas eu acho que a gente tem que investir, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Porque se a gente deixar na rotina, a mesmice, ela acaba não trazendo o resultado esperado. Então, é uma forma de inovar para a gente ver se também tem algo positivo a se somar. E a gente percebe a receptividade por parte da população nesse sentido. A gente vê que a brigada age mesmo, talvez não sendo um vetor da criminalidade que seja em alto, mas tem já um viés preventivo também. Exatamente. O importante para nós é a NB, é a prevenção. Porque depois que se deu o sinistro, a gente corre atrás do prejuízo, a polícia civil vai ter que investigar, depois vão encaminhar para a justiça. Então, o importante é a gente prevenir que não ocorra esses fatos e assim a gente consiga uma tranquilidade maior para a cidade de Favopina. A Patrulha Comunitária Comercial e Bancária será desenvolvida por dois soldados da Brigada Militar. Os soldados Graziella e Fernandes serão os responsáveis por circular no comércio local. Fomos incumbidos, então, dessa árdua missão do, hoje, comando do 36 BPM, o Tenente Coronel Becker, de instituir, então, esta patrulha comercial com a finalidade de estreitar o laço de relacionamento e de contato da Brigada Militar com a comunidade comercial, os comerciantes e os transeuntes que circulam na nossa área central, seja nossos munícipes, seja os turistas, que a nossa cidade é um ponto turístico, sobretudo no setor malheiro e outros segmentos. Então, a finalidade da patrulha comercial é aquele contato mais próximo com o comerciante para que haja um elo de confiabilidade e aquele contato mais direto e mais celere. Nós estaremos em toda a área comercial de Favopilha, mas com ênfase maior na nossa área central, onde tem a maioria dos estabelecimentos comerciais e agências bancárias, e precisando, na área central, o comerciante, não substituindo o canal oficial de acionamento da Polícia Militar, que é o telefone 190, mas nós estaremos ali, vamos ter contato pessoal com os comerciantes, gerentes, vendedores, pessoal da agência bancária, estabelecimentos de todos os gêneros, para justamente que o pessoal nos conheça na área central, o soldado Fernandes e o soldado Graziella, para ter aquele contato mais rápido. Vamos trocar contato aí o nosso telefone com o pessoal, para que mesmo acionando 190, que acionem a patrulha, para nós chegarmos ao local de uma maneira mais rápida, eficaz, e trabalhar sempre na prevenção, através da ostensividade, com o policial fardado, identificado, com a viatura identificada da Brigada Militar, trocando informações com comerciantes acerca de dicas de segurança, o que fazer num momento de emergência, na iminência de um assalto, pessoas suspeitas na área central, o que fazer, coletar características, para subsidiar o 190 e a patrulha com o maior número de informações possíveis, para que a gente faça abordagem nessas pessoas suspeitas, e identificação e eventual providência na iminência de um crime, ou tomar as providências de encaminhamento à polícia judiciária, se essa pessoa for autora de algum crime. A proposta da Patrulha Comunitária Comercial e Bancária é reduzir ainda mais os índices de criminalidade que acontecem na cidade. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.